RKA4JL – Neste vídeo, nós vamos falar sobre as enzimas. Mais especificamente, nós vamos falar sobre como o pH afeta as enzimas, como a acidez ou basicidade do ambiente afetam a atividade da enzima. Enzimas são moléculas que ajudam a catalisar reações, e todas elas funcionam em sistemas biológicos. As enzimas são proteínas feitas de cadeias de aminoácidos, como essa que eu estou desenhando. Cada círculo representa um aminoácido. A estrutura primária é só uma sequência de aminoácidos, mas também existe a estrutura secundária, onde essa cadeia de aminoácidos interage com ela mesma, através de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio são interações entre o hidrogênio e um átomo mais eletronegativo. Nós vimos isso na água. Então, eu vou desenhar duas moléculas de água para mostrar a ponte de hidrogênio. Na água, nós temos ligações covalentes entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, eles estão dividindo os elétrons. Mas, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele segura mais os elétrons. Os elétrons passam mais tempo em volta do oxigênio. Então, o oxigênio de uma molécula de água tem uma carga parcialmente negativa, enquanto o hidrogênio tem uma carga parcialmente positiva. Esse símbolo que eu estou desenhando é o delta minúsculo, que é usado para indicar cargas parciais. Assim, o terminal parcialmente negativo vai ser atraído pelo terminal parcialmente positivo de outra molécula. Isso é o que chamamos de ponte de hidrogênio. Não acontece sempre entre o hidrogênio e o oxigênio. Às vezes, acontece entre hidrogênio e nitrogênio, que é um outro átomo eletronegativo. E as pontes de hidrogênio não ajudam somente a definir a estrutura secundária da proteína. Elas também podem interagir com o substrato da proteína, que é o que as proteínas precisam catalisar. Então, por exemplo, se esse é um substrato, ele vai formar pontes de hidrogênio com a enzima. E essa é uma figura mais complexa, que mostra exatamente isso. Essa parte circulada em amarelo é o substrato. E tudo que está em volta é a enzima. E essas linhas pontilhadas que vocês veem são as pontes de hidrogênio. E onde o pH entra nisso? O pH é o log negativo da concentração de íons de hidrogênio. E como isso afeta a forma das enzimas e a habilidade delas de interagir com o substrato? Depende de quantos íons de hidrogênio você vê flutuando ao redor. Um íon de hidrogênio pode tanto atrair o terminal mais negativo, quanto repelir o terminal mais positivo dessas moléculas. Então, você pode imaginar que enzimas diferentes podem ter um nível diferente de atividade em diferentes níveis de pH. E é esse mesmo caso. Existe um gráfico que mostra a atividade enzimática pelo pH. Então, aqui no eixo vertical, nós temos a velocidade da reação e na horizontal, nós temos o pH. Por causa desse negativo, quanto maior a concentração de íons H⁺, menor vai ser o pH, ou seja, mais ácido o ambiente. E quanto menor a concentração desses íons, maior vai ser o pH, mais básico vai ser o ambiente. Agora, voltando ao gráfico, algumas enzimas têm um pH ótimo e uma maior velocidade de reação em um pH ácido, por exemplo, um pH 4. E algumas enzimas têm o seu pico de reação em um pH neutro, um pH 7. E algumas ainda têm o seu pico de reação em um pH básico. Isso acontece no nosso corpo. A lipase, que é uma enzima responsável pela quebra de gordura, quando encontrada no estômago, tem o seu pico de reação em um pH próximo de 4 ou 5. E quando encontrada no intestino, tem o seu pico em um pH próximo de 8, mais neutro. Então, hoje eu vou parar por aqui. Nós vimos que as várias formas de enzimas e sua habilidade de interagir com o substrato são baseadas em pontes de hidrogênio. E, como imaginamos, pontes de hidrogênio podem ser influenciadas pela concentração de íons de hidrogênio. E, por causa disso, dependendo da sua enzima e, às vezes, do substrato, você pode ter velocidades de reação diferentes em pH diferentes, com algumas enzimas atuando melhor em ambientes ácidos e outras enzimas atuando melhor em ambientes neutros ou básicos. E, por causa disso, dependendo da sua enzima e, às vezes, do substrato de hidrogênio 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 A CIDADE NO BRASIL